Dominic Cummings, o polêmico ex-assessor especial de Boris Johnson, fez nesta terça-feira um novo ataque ao primeiro-ministro britânico. Ele afirmou que o premier não queria decretar o segundo confinamento no ano passado porque as vítimas fatais da covid-19 tinham mais de 80 anos. Cummings, que deixou o cargo de maneira repentina em novembro depois de ter sido um dos homens mais poderosos e temidos do governo, concedeu uma longa entrevista à rede BBC. Há alguns meses, ele lançou um feroz ataque contra Johnson em seu blog ao dizer que o primeiro-ministro não estava apto a gerir a pandemia. Ele detalhou suas acusações em sete horas de audiências em uma comissão parlamentar em maio deste ano. Agora, em um trecho da entrevista exibido de maneira antecipada, ele afirma que no ano passado Johnson resistiu a seguir os conselhos dos cientistas de ordenar um segundo confinamento nacional porque considerava que a medida não funciona e teria argumentado que não se poderia prejudicar a economia por causa da morte de pessoas com mais de 80 anos. Johnson acabou ordenando um segundo confinamento de quatro semanas em novembro passado, seguido de um terceiro de mais de três meses em janeiro deste ano, devido à explosão de casos provocados pela variante alfa. Downing Street negou à BBC que tais conversas tenham acontecido e afirmou que, desde o início da pandemia, o primeiro-ministro adotou medidas necessárias para proteger vidas com base na melhor assessoria científica.